Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim falar com vocês sobre essa belezinha aqui, né, que eu venho utilizando, minha mais nova aquisição, que é um secador de cabelo, né gente, faz tempo que eu me reclamo com vocês de secador de cabelo, decidi enfim comprar e comprei esse aqui da Taif, é o Fox 3 Compress da Taif, esse aqui é o azulzinho, né, o blue, e antes de comprar ele, eu botei, né, fui postando lá no Instagram pro pessoal me dar dica, a marca mais recomendada com certeza é a Taif, essa que lidera pelo que eu vi, porque em cada 10 pessoas 11 recomendava a Taif, eu já tive secadores da Taif, né, tive um na verdade, ele durou bastante tempo, mas aí depois eu não comprei mais, comprei outra marca, que era o meu último, que realmente não funcionava muito bem. Depois de pesquisar, decidi comprar esse aqui, eu comprei ele na Amazon, paguei R$449,00, não é um secador tão barato assim, mas valeu muito o investimento, ele realmente funciona super bem. Esse aqui é mais leve do que os secadores convencionais, então a gente consegue fazer essa escovação do cabelo com bastante facilidade e agilidade. Ele tem esse cabo dele aqui que é enorme, se eu não me engano é 3 metros, então você consegue, né, ter mais tranquilidade também na hora de utilizá-lo. E ele é lindo, né, tem um design lindo, vem aqui com um bico dosador, que tem uma trava, que eu ainda não aprendi como que destrava isso aqui pra tirar, mas pra mim é tranquilo porque eu sempre gosto de utilizar meu secador realmente com esse bico. Essa parte aqui traseira, ele tem esse encaixe magnético, então você pega e tira facilmente aqui, se enganchar algum cabelo, alguma coisa, pra fazer a sua limpeza, é bem tranquilo, é só encaixar de novo que ele gruda ali bem tranquilamente. E ele tem três temperaturas aqui e dois níveis de jato, né, você pode colocar mais, é um jato menos potente, depois um jato mais potente, e a temperatura mais fria, média e bem quente, ele realmente esquenta bastante, né, ele tem 2200 watts de potência, é bem potente, seca o cabelo de forma bem rápida, realmente traz mais brilho durante o processo de escovação, já que ele tem íons negativos aqui na sua tecnologia, que vai neutralizar as cargas positivas do nosso cabelo, dando essa impressão de cabelo mais alinhado e com menos frizz durante o processo de escovação. Com certeza um excelente investimento, além de muito lindo, ele funciona super bem, e por enquanto, só amores, tanto pra fazer escova no meu cabelo, como também pra fazer escova no cabelo da minha mãe, a escova fica no nível, assim, mais profissional, ele é muito, muito bom mesmo, mesmo, amei demais o investimento, vou deixar o link dele aqui no box de informações, e tô super satisfeita, é realmente uma excelente aquisição, foi um excelente investimento. Comenta aqui pra mim o que você acha a respeito desse secador, conhece ele, tem algum outro da marca que você indica? Coloca aqui nos comentários, né, gente, quem sabe possa ajudar outras pessoas que estejam procurando aí a respeito de secadores. Esse aqui, com certeza, amo, e já recomendo muito aí pra vocês. Espero, então, que tenham gostado do vídeo, que eu tenha falado tudo, qualquer dúvida, vocês podem botar perguntas aqui nos comentários, sempre que eu posso, eu venho aqui bater um papo com vocês. Beijão, e até a próxima!